Essa é a entrada da cidade, portões da cidade, na verdade é a entrada da Cananeia. Isso vai a dois mil anos antes de Cristo. Você vai ver que havia espaços no lado de cima. Isso é onde os soldados ficaram junto aos portões. Ok, vamos continuar. Vamos lá para a cidade. Então, aqui é a entrada de Cananéia. E aqui é o vale do Armagedon, onde vai ser a batalha final. Quando Jesus voltar, isso aqui é o local do batalha final. Vale do Armagedon. Segundo a Bíblia. Aqui, quando era a cidade de Cananéias, ali era o primeiro portão, a primeira entrada da cidade. Depois, 1760 anos antes de Cristo, Salomão fez uma nova entrada. Isso foi aterrada, isso aqui, depois já foi uma nova cidade, que foi construída em cima da outra. E aqui era o portão que Salomão fez para a nova cidade. Foi construída em cima dessa. Mas tem várias outras cidades que foram construídas ainda mais acima depois dessas. E nós vamos passar por elas daqui a pouco. Então, ali ó. Ali é, atrás desses pinheiros aqui, aquele monte que está ali atrás, é o segundo guia turístico. Ali é o Monte Carmelo. Ali é o Monte Carmelo. Então tem tudo a ver aqui, Oliveira, com o Monte Carmelo. Está logo ali atrás. Esse é o lugar de teologia moderna. Em 1925, quando os americanos da Universidade de Chicago vieram para cá, eles cortaram essa parte. Eles cortaram essa parte, bem do lado da montanha. Eles basicamente destruíram a parte da montanha. E por causa desses mistakes, eles começaram a fazer a ideia de desligar para a montanha, de desligar para cima e para baixo. Em vez de desligar para a montanha e desligar para a montanha. Eles destruíram muito. E então, vamos deixar essas pessoas que vão passar. Obrigado. Ok. Bom, vamos para a montanha, vamos para a montanha e desligar para a montanha. Ok. Em vez de dar 1,000 tons de tóra de peda. É um monte de peda. Que é o caminho principal do peda. É um monte de peda, um monte de peda. Um monte de peda. E por aqui, você tem um monte de peda. É um monte de peda. Lembre-se que Solomon e Jeroboam e todos os kings de Israel Eles tinham muitos corpos. Na verdade, o king aqui era Jeroboam, Jeroboam e o south. Depois de que Solomon died, o kingdom split into Israel e Judeia. E esse era Jeroboam, o outro son, o king. O que é isso? O que é isso? O que é a northern, a northern stable é lá, a southern stable é lá. Esse é uma técnica. Esse é o trão onde os flores deram. E olha só por lado. Os flores nibbalam e os pão. E você vê a tirada. E aí Eles colocaram uma pincelha aqui, e colocaram a pincelha para a cidade, e então eles I would go down steps in order to get the water. Now, sometimes you're allowed down there to walk through, but they closed it now. But this is a very famous Megiddo water system. It just shows us how important the defense of this city was to the Israelites. This is as biblical a landscape as you're ever going to find. Behind us, the Manasseh mountains. This is with Carmel. The name is, of course, from Caifa, Jonathan Carmel on the other side. But also, of course, that's where Elijah, the prophet, the prophet. That happened there. Up here, Nazareth, everybody. Nazareth, Mount Tabor, the Kivata Moret, and the Antor Witch. This is the Gilboa Mountains. This is Gemistari of Israel. This is the Vale de Israel. This city takes... Oh, my God, this is the Roman. That's the city. She took it. This is... E é nesse vale aqui que vai acontecer a batalha final. A batalha é chamada Megiddo. Megiddo é mencionado por 20 vezes na Bíblia. É muito grande para nós. Nós aprendemos que há 20 layers de civilização, uma junção de construção. A área é aproximadamente 20 quilômetros. E é 7 quilômetros wide. E nós aprendemos que é uma junção importante para a gente. Nós temos que controlar essa área. Nós temos que controlar toda a passageway, a passageway, a passageway, etc. Nós temos que controlar a passageway, etc. Para nós...